O povo agora tem moral, Pinto deputado federal, nessa eleição vou votar de novo, Pinto Itamaraty, o deputado do povo. O povo agora tem valor, dia do regueiro e dia do trabalhador, liderança, confiança, Pinto é a nossa esperança, regueiro vota em regueiro e vota de coração, Pinto é o grande nome no estado do Maranhão. Regueiro vota em regueiro e vota de coração, Pinto é o grande nome no estado do Maranhão. 4-5-0-0, Pinto Itamaraty, 4-5-0-0, vamos todos repetir.